Bolsonaro divulga áudio sobre arruinar governo, mas a Estadão diz que é facneus, ou se o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, divulgou neste domingo, 10 de março, um polêmico áudio que lhe atribui a jornalista Constança Resende. Ele usa como fonte um site chamado Terça Livre. Segundo a publicação do presidente, o áudio evidenciaria que alguns veículos de comunicação querem arruinar seu governo, além de se solicitar o seu empeachment. Ele cita veículos como o Globo, a TV Globo e o próprio Estadão. No entanto, segundo o jornal e também o UOL, o presidente teria divulgando uma notícia falsa, a famosa facneus, como explicaremos mais à frente. Veja abaixo a publicação feita por Jair Bolsonaro, em que ele acusa uma jornalista do jornal O Estado de São Paulo de usar artimanhas para arruinar o seu governo. Constança Resende, do jornal O Estado de São Paulo diz querer arruinar a vida de Flávio Bolsonaro e buscar o empeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ela é filha de Chico Otavio, profissional do jornal O Globo e TV Globo. A Globo e o Estadão querem derrubar o governo, com chantagens, desinformações e vazamentos. Link do Terça Livre TV, htps2.com.br Jornalista do Estado a intenção de arruinar Flávio Bolsonaro e o governo barra gepostete von Germacias Bolsonaro an somitare. 10. Março 2019 Inicialmente, segundo o Estadão, houve uma distorção dos fatos. A conversa, em inglês, tem frases truncadas e com pausas. Apenas trechos selecionados foram divulgados. Em determinado momento, a repórter avalia que o caso pode comprometer e está arruinando Bolsonaro, mas não relaciona seu trabalho a nenhuma intenção nesse sentido. O UOL também fez uma análise da matéria do Terça Livre, utilizando o próprio áudio apresentado. A aspa utilizada pelo site no título de sua reportagem é falsa. A citação atribuída a repórter não aparece sequer na transcrição que a própria página faz de toda a conversa. O jornal e a jornalista citada na matéria negam que tenham conversado com Jaouar Haliri, suposto jornalista francês que teria ouvido a repórter. Mais tarde, o Estadão fez um editorial chamando Jaé de grosseiro, incompetente e ignorante. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.